Olá, meus irmãos, umbandistas, aqui eu vos falo Antônio Bispo, sacerdote de Umbanda, do tempo da Vovó Maria. Eu venho aqui ratificar a todos vocês a necessidade que nós temos de estudar e conhecer a nossa religião, para que nós possamos ser também multiplicadores desse conhecimento. Cada um de nós é um tempo vivo da religião. Nós temos a obrigação de minimizarmos todo o preconceito que ainda existe em relação à nossa religião. E para quem não é da religião de Umbanda, é uma oportunidade também de você adentrar a mística religiosa de Umbanda, que é algo de uma beleza sem igual. Então eu indico para vocês a plataforma EAD, Ensino de Teologia de Umbanda Sagrada, ministrado pelo nosso grande irmão e mestre Alexandre Comino. Porque é uma pessoa preparada para repassar todo o conhecimento que nos foi deixado pelo grande mestre Rubem Saraceni. É uma oportunidade sem igual. Não percam essa oportunidade. Estudem Teologia de Umbanda Sagrada na plataforma EAD. Axé a todos os meus irmãos.